Se a dor de um coração doeu, o amor valeu, valeu, o amor não é paixão. Quem se dá demais não dá jamais de gratidão, nem espera o pranto da desilusão. Se alguém sofreu demais, fui eu, tem vindo eu, doeu nem mais. Você não deu ninguém a mais, mas foi capaz de dar não, doeu demais, meu coração em vão. Mal me quer, nem me quer, escolhei o amor, e dessa flor, fiz teu sonho de paz, meu amor. Lindo, foi um sonho tão lindo, eu fui feliz, bem feliz por nós dois, mas depois. Bem me quer, mal me quer, esperei o amor, e desse amor, eu chorei, fiz amor e dor. Se a dor de um coração doeu, o amor valeu, valeu, o amor não é paixão. Quem se dá demais não dá jamais de gratidão, nem espera o pranto da desilusão. Se alguém sofreu demais, fui eu, tem vindo eu, doeu nem mais. Você não deu ninguém a mais, mas foi capaz de dar não, doeu demais, meu coração em vão. Mal me quer, nem me quer, escolhei o amor, e dessa flor, fiz meu sonho de paz, de amor. Lindo, foi um sonho tão lindo, eu fui feliz, bem feliz por nós dois, mas depois. Quem me quer, mal me quer, inspirei o amor, e desse amor, eu chorei, fiz amor e dor. Lindo, foi um sonho tão lindo, eu fui feliz, bem feliz por nós dois, mas depois. Triste, é um coração triste, tão infeliz, infeliz, sem amor.